Vamos entender quais são as outras coisas importantes de você saber antes de morar na França. Você viu que um dos requisitos é você mostrar onde você vai se hospedar? Então, a moradia é um assunto super importante. E quando a gente pensa em moradia, antes de mais nada, a primeira pergunta é escolher a cidade e a região. E se você não souber escolher, você vai falar assim, ah, vou para Paris, porque Paris é... Aí você vai cair na cidade mais cara da França e que talvez não atenda as suas necessidades e suas expectativas. Tem cidade para todos os gostos, tem inclusive cidades na França metropolitaine, que é a França na Europa, mas também tem cidades fora da França metropolitaine. Pode ser desde a Rihanna, aqui mais perto do Brasil, ou no meio do Oceano Pacífico, enfim. Tem tudo quanto é lugar. E eu vou te mostrar uma forma de você descobrir isso, tá? E aí, em seguida, você vai descobrir, na verdade, escolher, onde você vai se hospedar primeiro. E é claro que isso não é definitivo, né? Mas é uma primeira... sua primeira chegada na França. E aí você pode se hospedar. Pouvez-vous héberger à l'hôtel. L'hôtel. L'hôpire du Genesse, num albergue de juventude, que seria, então, aqueles hostels. Chez-la-bitant, você pode fazer algum acordo, às vezes, algumas escolas. Tem acordo que você pode ficar na casa de uma pessoa, né? Você já paga a escola junto com... Às vezes, as escolas de língua, né? Tem isso. Você paga um a mais, você fica na casa da pessoa. Ou um couchsurfing, que seria na casa de um francês ou de uma francesa também, mas através desse site, que chama Couchsurfing. Você pode alugar um apartamento Airbnb. Se for estudante, você também pode ficar numa residência para estudantes. E aí, como eu disse, eu quero te mostrar um site bem legal, que vai trazer não só isso, mas também essas questões de saúde, banco, outras necessidades que você precisa ter em mente. Por exemplo, Quarte Vitale, que é uma carteirinha de saúde. Com essa carteirinha de saúde, você vai pagar lá mensalmente os seus impostos na França. E aí, com isso, você consegue consultas médicas, você consegue remédio de graça, você consegue várias coisas. E aí, a gente tem o equivalente do plano de saúde, mas é extremamente muito mais barato do que o plano de saúde no Brasil, que é a Muituel, né? Você paga lá também mensalmente um valor baixo. E aí, com isso, você tem um acréscimo do valor do seu médico, que será reembolsado, dos exames e tal. E aí, a gente tem Ferli Demarche pour ouvrir un compte en banque. Eu coloquei essa frase porque a palavra Demarche é uma palavra que não é tão usada em português, significa o passo a passo, o processo para você abrir uma conta no banco. Aí, eu te prometi que eu ia te mostrar o site. Deixa eu te mostrar, porque é um site que eu deixei ele no final aqui desse arquivo. E eu tenho certeza que você vai adorar esse site. Então, esse aqui é um site muito legal, ó. Ele chama welcometofriends.com. Você pode acessar ele em francês e em inglês. Acesse em francês porque você está aqui para ativar o seu francês. E ele é um site justamente para quem está querendo morar na França. Como que ele funciona? Ó, a gente tem aqui. Reussir mon'installation. Então, réussir significa conseguir, dar certo, ter êxito. Ter êxito na sua instalação, ou seja, chegar bem na França. Então, depois você vai ter tout savoir sur, saber tudo sobre o visto. Então, aqui eles têm vários artigos sobre o visto. Titre du sejour, que é o seu visto permanente, né? O seu documento oficial que prove que você pode morar lá. Autorização de travail, autorização para você trabalhar. Família acompanhante. Digamos que você vá ou que o seu marido, sua esposa vá. E aí vai levar a família toda. Você vai ter que também saber algumas informações sobre isso. Travail. Contrato de travail. Opa, sem querer eu apertei. Não queria ter apertado, mas já volto lá. Contrato de travail. Retour de contrato de travail. Então, você tem aqui as informações importantes sobre trabalho, né? Como você ter um contrato de trabalho. Como romper um contrato de trabalho. Proteções sociais. Então, os pontos... Os pontos mais importantes. Ai, não estou conseguindo. Salários. Salários na França. Independentes. Pessoas que são independentes. Fiscalité. Em fiscalité você vai ter... Vamos lá. Como que você vai fazer para ter acesso às informações sobre impostos na França, né? Se a França é o seu país de residência ou não é. Vida cotidiana. E aqui é muito legal. Você vai ter logement, que é um equivalente de bergement. Então, onde você vai morar. Dirigir na França. Educação. Descobrir a França. E banco. O résider. Onde morar. Então, aqui eles têm outros artigos que, quando você clica, você cai aqui no mapa da França. Isso aqui, maiorzão, é a França na Europa. E esses daqui são territórios da França fora da Europa, tá? Então, a gente... Rio Guiana, Córsega. Enfim. Então, você pode escolher. Ah, eu quero na região de Paris mesmo. Chama Ile de France. Aqui eles vão falar qual é a superfície, qual é a capital, qual é a população dessa região. Então, em cada região você pode descobrir um pouco. Vou colocar a minha região preferida, que é a região da minha família. L'Occitanie tem duas capitais, Toulouse e Montpellier. Montpellier, que é a cidade da minha família. Superfície, população. Aí, se você aperta, você vai cair aqui no mapa mais completo da região, com as principais atividades, o PIB da região. Então, um artigo completo sobre a região, né? Como pedir o seu título do sejur, o seu documento para você poder morar lá. As escolas principais, as formações principais que você vai ter lá. Enfim, todos os artigos para você descobrir essa região. Então, uma coisa legal é, se você não sabe aonde você quer morar, é entrar nesse site e ir descobrindo diferentes locais, tá? E aí, aqui depois vai ter Mediar. Então, outras informações, né? Outros sites, outras indicações que eles dão. Eu vou apertar aqui em Reussir mon installation, que é meio que a página quando você entra, né? Que é para dar certo a sua instalação, a sua chegada na França. Está vendo que tem uma frase? Je suis ressortissante. Repete aí comigo. Je suis ressortissante. Isso significa de onde você vem. E aqui você vai escolher um país, ó. Je suis un pays dans la liste. Você aperta aqui embaixo. E aí você vai escolher de que país você vem. Então, a gente, no seu caso, muito provavelmente, você venha do Brasil. Você põe aqui Brasil. Etapa suivante. Aí você vai aqui para a etapa. Ah, eu vou para a França menos de três meses, entre três meses e um ano, ou mais de um ano. Então, você escolhe aqui. Digamos que você queira entre três meses e um ano. Você vai apertar aqui. Ah, para que eu venho? Je viens pour. Qual é o seu objetivo? Inactivité salarie? É uma atividade remunerada? Investir? Créer uma startup? Então, cada um desses vai dar, vai já direcionar você para um tipo de visto e um tipo de mecanismo diferente para você poder morar lá. Você reger no seu CT, dirigir uma empresa, prestar a tela do serviço, você vai prestar um serviço. Activity de recherche, você vai na universidade, ligado a alguma universidade, outras situações. Ah, eu quero ir. O que a gente vai por? Outra situação, só para a gente descobrir. Aqui, ó. Voyage de fer, viagem de negócios. Fer de turismo. Turismo ou étudier. Estudar. Vamos por fer de turismo? Perfeito. Aí, aqui, eles vão explicar aqui o nosso, as possibilidades para isso, tá? E aí, também, tem aqui sites, enfim, indicações. Cuidado que, é claro que essas informações, elas foram colocadas um dia em 2019, então, é sempre bom verificar com o organismo oficial, que é o consulado, se elas ainda são válidas. Mas esse site vai te ajudar muito a conseguir prever um pouco, né, organizar um pouco melhor tudo aquilo que você precisa fazer. E aí, alguns pontos importantes que eu adicionei à nossa aula. Eu vou te contar em francês e em português. Primeiro, vai ser muito importante você se adaptar à cultura. E não é primeiro de que você primeiro se adapte à cultura e depois a morar lá. Essa adaptação, ela é constante. Eu vou ler em francês o texto que eu escrevi. É importante saber que, para viver em França, você vai viver um processo de adaptação cultural e linguística. É normal de viver esse processo de forma intensa, em todos os sensos. Não hesiteis a perguntar e também a exprimir seus sentimentos. Eu recomendo você ter um jornal intimo no qual você pode escrever o que você aprende e também o que você ressente. Esse processo de adaptação cultural é um processo longo, demorado, que o tempo que você estiver na França, você vai estar se adaptando ainda. Não só a cultura, o jeito das pessoas, aos hábitos das pessoas, mas também a língua. E eu falo que é um processo intenso em todos os sentidos. É um processo muito feliz, mas também é um processo que pode causar um pouco de angústia para você. Não ache que isso está acontecendo só com você. Tente compartilhar isso com outras pessoas que estejam vivendo no mesmo barco, na mesma situação, de chegar lá. Às vezes são pessoas brasileiras ou de outras nacionalidades. E uma dica que eu dou é você ter um diário para você escrever. Não fique sozinho, porque aí a tendência é você querer desistir. Inclusive, outras dicas, não se isole, faça atividades, esportes, lazer, religião, o que quer que seja, mas que te obrigue a encontrar pessoas francesas. Eu tenho relatos de alunos meus, aqueles alunos que vão e ficam só entre estrangeiros, têm uma experiência legal, mas podia ser muito mais completa. E aí eu tenho outro caso, na outra mão, por exemplo, tem a Aline, que é uma aluna minha que mora em Toulouse, e ela foi acompanhar o marido que foi para trabalhar em uma multinacional, na Airbus. E ela conseguiu se voluntariar numa igreja, ela é bastante religiosa, católica, então ela procurou uma igreja católica. Começou como voluntária, aí passaram ela para atender o telefone, isso fez com que ela melhorasse muito o francês, conhecesse gente na França. E essas pessoas começaram a indicar ela, e ela, no Brasil, era formada como arquiteta. E ela conseguiu um emprego como arquiteta de interiores, depois de um tempo. No começo ela estava trabalhando com faxina, e depois ela conseguiu um emprego na área dela. E ela não é o único caso. É muito importante que você encontre e que você conviva com franceses. É isso que vai fazer com que, aos poucos, você se sinta parte, nunca mais a parte da situação. Tá bom? Busque seus interesses, então, seja religião, alguma coisa que você queira estudar, algum esporte que você queira fazer, e amplie as suas referências ao mesmo tempo. Ou seja, tem coisas que você não está acostumado ou acostumado a fazer. Mas lá será uma boa oportunidade. Às vezes você não está acostumado a andar de bicicleta. Mas você vai passar a usar a bicicleta como meio de transporte, vai encontrar gente que também usa. Isso vai fazer com que você gaste menos, isso vai fazer com que você conheça mais gente, etc. Daí a bicicleta como exemplo, pode ser qualquer coisa. Se você está querendo ir para a França para estudar, eu vou mostrar rapidamente um outro site, tá? Mas, como eu disse, deixa eu pôr aqui. Se você está querendo ir estudar na França, é muito importante que você conheça o Campus France. Campus France é o... São, de fato, os responsáveis pela... Por fazer as pessoas poderem ir para a França. Eles organizam a documentação, etc. Você pode fazer isso sozinho, ou sozinha, mas se você precisar de uma orientação. Esse aqui é o site do Campus France. Eles vão te falar desde bolsas de estudos, como que você faz para obter, qual formação você... Aqui está tudo em português, né? Porque esse site é para o Brasil, especificamente. Mas eles têm todas as informações completas. Também tem na França Universitária, o mapa da França Universitária. Qual região melhor para estudar, que tipo de coisa. Notícias e toda a agenda, até quando você tem que mandar sua documentação, etc. Então, você também vai descobrir esse site que eu vou deixar disponível para você dentro dos nossos materiais. E vou lá, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Eu avisei que era uma aula um tanto quanto diferente, mas é que tem muita gente que me pergunta Como é que posso ir morar na França? Então, eu parei para organizar as informações. E lembrando, eu não sou fonte de informação oficial, tá? Você precisa se informar diretamente com o Consulado, com o Campus France, que aí sim, são coisas importantes. E como agora, antes da gente terminar, deixa eu só te falar uma coisa. Como é que você pode viver a França, mesmo no Brasil, em qualquer lugar do mundo? Você não precisa necessariamente morar lá. Você pode ter um estilo de vida francês. Você pode começar a consumir comida estilo francês. Se vestir bem, mas de forma simples e prática. Ser elegante sem exageros. Cultura francesa no seu cotidiano. Músicas, filmes, séries, etc. Se você quer que eu faça uma aula sobre isso especificamente, deixa aqui o seu comentário. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, também. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal.